Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um teste muito louco. É a máscara pigmentante da Camaleon Color. Eu escolhi essa cor aqui, ó, que é a cor Flamingo. Bom, eu já fiz a misturia antes pra eu não fazer aqui uma bagunça e passar vergonha, óbvio. Hoje quem vai me ajudar é a italiana. É uma bagunceira que não quer desgrudar de mim hoje, então eu trouxe ela pra ficar aqui e ela fica quietinha. Eu espero, não é bagunceira que nem a tequila. Eu usei, junto com a máscara, esse creme aqui, ó, que é o creme da Scala, tá bom? Que também é 100% vegano, lembrando que é da Camaleon também é. Eu coloquei aqui 6 colheres, 6 colheres bem cheias da máscara, máscara não, do creme branco, que é a base. A base sempre tem que ser branca, não pode ser uma base colorida. E coloquei a colher bem rasa, assim, ó, bem rasinha da máscara pigmentante da Camaleon, tá bom? Já deixei o meu cabelo penteado, tá bom? E eu também vou usar esse pincelzinho, que na verdade é meu e da minha mãe, que fica aqui no banheiro pra gente usar. O meu cabelo, atualmente, ele tá dessa cor aqui, ó. Como diz o meu pai, ele tá tipo uma água de salsicha. Eu gosto dele um tom um pouquinho só mais forte que esse. E eu comprei essa máscara, porque dizem que também ela dá uma fantasiada pro laranja, que é uma coisa que eu também adoro. Então, vamos dividir o cabelo primeiro. Eu já penteei antes o meu cabelo, então ele não tá embaraçado. E eu vou fazer por partes. Primeiro esse lado de cá, depois o lado de cá. E vamos pigmentar esse cabelo. Gente, amor. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Agora que eu já passei tudinho, tem que aguardar, pessoal, em torno de 30 a 40 minutos e depois lavar o cabelo. Quando for já secar o cabelo, eu venho aqui pra mostrar pra vocês como que tá ficando essa cor. Confesso que eu não tô levando muita fé, não. Eu achei que o cabelo, não sei, parece que ele não absorveu bem a cor. Diferente do que eu tô acostumada. Mas vamos ver, esperar o resultado final, não é mesmo? Olha essa cor, Brasil. Gente, ó, essa máscara aqui deixou o meu cabelo nessa cor. Eu confesso pra vocês que assim que eu lavei o cabelo, eu fiquei desesperada. Sério, completamente desesperada. Porque eu achei que ele tinha ficado totalmente igual o da Princesa Ariel. Porque eu gosto dele mais puxado pra merida. Então, assim, me deu um desespero. Mandei já mensagem pras amiguinhas chorando. Mandei mensagem de cabelo pra ali. Porque eu falei, socorro, meu cabelo! Mas depois que eu sequei, passei a pranchinha nele. Aí eu me acalmei. Como vocês podem ver, essa parte aqui, tá vendo? Ficou bem mais laranjinha. Porém, na frente, ó, ficou mais vermelhinho. Não sei se vocês conseguem ver a diferença, ó. Aqui ficou mais laranja e a minha franjinha ficou mais vermelhinha. E a mesma coisa aconteceu aqui. Essa parte aqui ficou muito laranjinha. Tipo, do jeito que eu gosto. E essa parte aqui, ó, ficou mais vermelhinha. Então, eu gostei bastante. Principalmente porque quando eu passei ele, o meu cabelo ficou muito, muito hidratado na hora que eu tava tirando no banho. Porém, ele me assustou um pouco por ser tão forte. Principalmente na minha franja, que ficou Ariel. E como vocês sabem, eu gosto do meu cabelo um pouquinho mais cobre. Pra eu conseguir deixar o cabelo do jeitinho que eu gosto, A Lica já me orientou a passar o shampoo anti-resíduo. Que daí eu já vou começar a passar. Pra ele ficar assim, nesse tonzinho mais de laranjinha. Mas, gente, meu cabelo tá maravilhoso. Super hidratado. O produto é ótimo. Pra quem gosta desse tipo de vídeo, ou se você já usou essa marca, deixa um like, deixa um comentário. E compartilha esse vídeo pra aquela sua amiga que tá querendo ficar ruiva. Vai que a gente ajuda ela a decidir. É referente a essa cor. Porque tem outras cores também da Camaleão. Se vocês quiserem acompanhar, vou deixar meu Instagram, tá bom? Aí vocês vão dando uma olhada, porque eu vou passando o shampoo, pra ir deixando ele mais uniforme. E vou mostrar pra vocês tudinho lá nos meus stores. Beijinho da Mica. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.